Música Sejam bem-vindos ao canal dos Mãos Prezes A gente está de rolê pela região de Calgary hoje Onde que a gente está dando um rolê, Caio? A gente está perto da sua casa, querido A gente está perto de Erdry Que é uma cidadezinha bem próximo de Calgary Então hoje eu saí de Calgary E eu vim aqui para Erdry E vocês estão vendo o caminho Está friozinho? Como que está a temperatura? Está a 6 graus agora, está tranquilo Está a 6 graus e a gente vai vir com uma ótima notícia para vocês Que é, houve uma mudança, era uma mudança prevista A gente vai comentar essa mudança, que é a mudança de profissões Novas profissões vão ser aceitas dentro do Express Entry O Sistema de Migração Federal para o Canadá A gente vai falar quais são essas profissões E quem que vai ser beneficiado com isso Mas tem um porém, Caio Tem um porém Essa notícia boa tem um lado negativo Que a gente vai comentar também no vídeo Ah, é verdade Agora, isso foi uma mudança na imigração? Foi algo? Não, na verdade É que o Canadá recentemente Ele mudou a classificação das profissões no Canadá Que não tem nada a ver com a imigração A cada 10 anos eles fazem esse update De como que eles classificam as profissões E durante essa nova classificação A gente poderia dizer que algumas profissões Elas subiram para a série A Subiram para a série A E elas passaram a ser elegíveis Passaram a fazer parte das profissões Que são chamadas no Express Entry Então assim, é bem interessante Porque não foi, na verdade, uma mudança na imigração Foi uma mudança na classificação das profissões Que afetou a imigração Agora, porque o ponto é o seguinte O Canadá tem Você pode imigrar através de um programa federal Como o Express Entry Que é esse que a gente vai falar nesse vídeo E você também tem programas provinciais de imigração Muitas dessas profissões Elas já fazem parte de muito programa provincial Só que o problema é que São profissões que estão em demanda no Canadá Então sempre ficou aquele negócio Pô, o governo fala que está em demanda Mas eu não consigo imigrar Só que agora mudou Essas profissões subiram E elas agora passaram a ser elegíveis na imigração Só que é interessante Muitas dessas profissões Nem faculdades se exige Para atuar nessas profissões Então está colocando no sistema federal Muitos candidatos que antes não podiam entrar E candidatos em profissões Que não necessariamente envolvem fazer faculdade Pós-graduação É até assim É estranho porque O programa afetado O trabalhador qualificado Mas tem profissão que não é considerada qualificada E mesmo assim agora faz parte da lista É uma... Vamos comentar a lista O pessoal quer saber da lista Vamos falar da lista Depois a gente comenta um pouco sobre essas mudanças Lista de profissões São 16 profissões Olha que interessante Vocês vão ver que tem As mais variadas profissões Administrador de folha de pagamento Pagar e receber Pagar e receber Não é todo mundo que gosta de fazer esse trabalho Não Principalmente cobrar É, cobrar é a parte chata É Receber é fácil Receber é fácil Auxiliar de dentista E assistente de laboratório Às vezes a gente fala Tem muita gente que fala assim Eu sou formado em odonto Eu vi que é muito difícil Eu conseguir exercer minha profissão aqui E quantas vezes você já não falou Você que é de áreas como odonto Porque você não tem Talgo próximo da sua profissão Sim, próximo Pelo menos pra entrar Depois sem sítio que você faz Então assim Tá nessa lista Assistente de dentista Tá na lista Auxiliar de enfermagem A gente não tá falando Nem de enfermeira registrada A gente tá falando De auxiliar de enfermagem Atendente de pacientes Auxiliar de farmácia Professor de ensino fundamental Oficial de justiça Agora deu um arrepio É ver o próximo Oficial de justiça Funcionário do setor penitenciário Eu achei que o Canadá fosse seguro O Canadá é seguro Mas mesmo assim São profissões que Deve ser difícil você aguentar Trabalhar por muito tempo Eu acho que circula muito Deve circular muito Fiscal público esteticista A gente sempre recebe Eu tenho uma clínica de estética no Brasil Tá nessa lista agora Deixa eu ver Desculpa Instalador residencial e comercial Inclusive a gente Chamou um cara pra instalar uma calha Ele sumiu Sumiu A calha tava vazando aqui em casa A gente chamou um rapaz pra instalar Ele começou a instalar E depois sumiu Então eles estão precisando De instalador residencial Porque eu acho que tem alguns Estaladores que estão sumindo Ainda mais os que não somem Tá sumindo o instalador Setor de detetização Setor de reparos em geral Motorista de caminhão Quantas pessoas que falam assim Eu sou motorista de caminhão no Brasil Sem caminhão o Brasil para Sou motorista de caminhão no Brasil E eu tô pensando em brigar pro Canadá Tá na lista agora Do sistema de federal E aí que tá Motorista de caminhão Você tem diversos programas Provinciais de imigração Como eu tava falando Que é pra Justamente motorista de caminhão Só que isso Ele não Essa pessoa não conseguiu imigrar Através do federal Agora Tá na lista Seus problemas acabaram Seus problemas acabaram Então motorista de caminhão Motorista de transporte público Que tá dentro da mesma área Motorista de transporte público Tem muito caminhoneiro Que depois vai trabalhar Com transporte público E vice-versa Operador de equipamento pesado A gente recebe direto Eu trabalho com operação De equipamento pesado Eu posso imigrar? Agora você pode aplicar Através do sistema federal E operador de indústria aeronáutica O Canadá tem indústria aeronáutica E antes que você ache Fale assim Mas então são só essas profissões? Não, na verdade Essas profissões estão sendo adicionadas A um grupo Que já tem centenas de profissões Que a maioria das pessoas Que estão assistindo esse vídeo Já se qualificam São elegíveis As profissões estão dentro Então assim Isso daí é um adicional Aquilo que já existe É, eu acho que também Uma explicação importante É você falar assim Não, mas eu já ouvi Essas profissões Vocês falarem Em programas provinciais É verdade As províncias Elas já estavam Selecionando profissionais Dessas áreas Mas essa novidade Tem a ver com o sistema Federal de imigração Por exemplo Quando você ouve O seu amigo O seu vizinho Ou alguém que você conhece Fala assim Eu imigrei para o Canadá Sabe como? Eu consegui a pontuação Apliquei do Brasil E imiguei para o Canadá O que é o sistema Que a gente está falando? Exatamente É esse mesmo Sistema federal Federal Outro O seu vizinho Fala assim Eu estou aqui no Canadá E você pergunta para o seu vizinho Como você chegou no Canadá? Eu fui fazer faculdade Depois eu trabalhei um ano No Canadá E essa experiência Me qualificou para a imigração A gente está falando de qual sistema? Também do provincial A gente está falando do sistema federal Ah, do federal também Ok A gente ensaiou A gente está falando do sistema federal Do Canadian Experience Class Então essa lista de 16 profissões Ela é bem significativa Porque ela engloba caminhos muito populares de imigração para o Canadá Não é que eu estava pensando no provincial Porque o que eu ia falar É que quando essas profissões já estavam elegíveis Quando você fala assim Ah, motores de caminhão Ou isso é enfermagem Para a provincial O problema é que os programas provinciais Você, na grande parte das vezes Você precisa de uma oferta de emprego Ou você já está trabalhando na província Ou você veio estudar E você começou a trabalhar Então você já está no Canadá Para a maioria desses casos Essa que é a grande diferença Com essa lista agora Que é o federal Exatamente E com essa abertura novamente Com a volta à normalidade Eu espero ver novamente Pessoas comentando Eu estou migrando Eu emigrei do Brasil Apliquei Consegui a pontuação E emigrei através de uma dessas novas profissões Que estão na lista agora Então assim É isso que é importante também Acho que é uma dica Que a gente pode dar nesse vídeo É assim Hoje Essa é uma das alterações que a gente está vendo Se você está acompanhando nossos vídeos recentes Você sabe que tem mais uma chegando A gente não sabe exatamente quando É boa É uma mudança boa Eu diria assim É difícil Pode ser bom para algumas pessoas E pode ser ruim para outras pessoas Ok Porque o governo já anunciou Que ele vai começar a fazer chamadas Federal Baseado em profissões Determinadas profissões Determinadas profissões Então assim Essa é uma alteração A gente tem essa outra alteração chegando também Então uma dica Que você deve levar em consideração Nesse momento É que Se você tiver a oportunidade De colocar o seu cadastro O cadastro é gratuito no Express Entro Colocar o seu cadastro online Você já tem que fazer a equivalência de diploma Que é um processo que Eles vão verificar se a educação que você teve A graduação que você teve no Brasil Qual é a equivalência dela no Canadá E você precisa ter um teste de inglês Ou francês Ou francês Então se você já tiver esses dois E você tiver a oportunidade De se cadastrar O cadastro é gratuito Fica até por um ano lá Depois você pode renovar Se você já puder colocar o seu cadastro lá Existe a possibilidade de repente Com essas alterações que a gente está vendo na imigração Você ser chamado Né? Então assim Leve isso em consideração Porque até Até poucos meses atrás Era tudo baseado em nota de corte Se você está na nota de corte Tudo bem Vai ser chamado No máximo Às vezes você vê casos Que aquela província fez um convite Né? Mas agora não Agora você tendo uma lista de profissão Que de repente Profissões que não eram chamadas Ela pode ser chamada agora De repente pode ter muita gente Né? Pode de repente Ser chamado Para imigrar Você está falando então Que pode ser bom Pode ser ruim Porque dependendo da profissão Que eu tiver Exatamente Eu posso passar na frente da fila Isso está dizendo O que não era assim Antes era só assim Baseado na pontuação Quem tiver a pontuação mais alta Entra Agora não Pode ser Se eles fizeram uma chamada Em uma determinada profissão Vamos supor Motoristas de caminhão Só motorista de caminhão Com a melhor pontuação Vai ser chamada Com a melhor pontuação Mas significa que essa pessoa Ela pode estar com pontuação Bem mais baixa Do que outras pessoas Que não É um sistema justo Eu acho que é Com a economia Ele é justo com a demanda Da economia do Canadá Porque afinal A imigração existe Em grande parte Para atrair profissionais Que estão faltando Aqui no Canadá Eu diria que ele é coerente Com a proposta Da imigração econômica Sim Tem uma coerência Porque se o governo fala assim A gente está precisando Desses profissionais Então chame esses profissionais Né? Não como era no passado A gente está precisando Desses profissionais Mas não tem como Né? Agora para terminar o vídeo O porém Vamos adicionar o porém Nesse vídeo Para você que está chegando agora A imigração vai bater recorde Essa é a boa notícia A projeção é de que 2023, 2024 e 2025 Quase um milhão e meio De imigrantes Vão ser chamados Isso vai ser recorde Dá uma média De meio milhão por ano Quase Meio milhão por ano A gente nunca viu isso Quando a gente veio para o Canadá Era metade disso Que se chamava por ano Então essa é a notícia boa Por outro lado Eu acho que é importante Você que está chegando agora Nesse assunto Saber A imigração canadense É que nem uma montanha russa Às vezes está em alta Às vezes está em baixa A gente cobre esse assunto Há mais de 15 anos A gente já viu os ups E os downs Da imigração Então a gente está agora No momento bom Sabe qual é o problema? Tem pessoas que começam A acompanhar a gente No momento bom E a hora que decide Vir para o Canadá É um momento de baixa Às vezes está no momento de baixa Olha só Mídia canadense A mídia canadense Que ela é meio chapa branca Com o governo canadense Eles fizeram um artigo Falando que a maior parte Dos canadenses Não está gostando Dessas metas Eles estão preocupados Com as metas de imigração Então a Global A Global News Que é uma das principais redes De TV De comunicação aqui do Canadá Publicou um estudo Da Ledger É uma associação Bem conhecida aqui Eles entrevistaram Mais de 1500 canadenses E o resultado foi 75% está preocupado Com a meta atual De imigração Acho que talvez Seja um pouco além Daquilo Seja além Isso daí pode carretar Numa demanda excessiva No sistema de saúde Do Canadá Pode elevar o preço Das casas Porque os imigrantes Já chegam Querendo comprar E isso As pessoas estão Com medo e reticente O que a gente quer dizer Com isso O Canadá O governo Varia Cada hora É um governo A gente tem eleição É um sistema A estabilidade política Aqui no Canadá É muito grande Para mudar o governo E chegar um novo governo E falar assim Não tem mais essa meta De meio milhão por ano De 500 mil Cortar A gente vai cortar A gente vai cortar Dar um bom corte A gente já viu isso A gente tem podcast nosso Acho que 2014 2015 A gente comentando Exatamente sobre isso Que o governo decidiu mudar E reduzir Sim Então tudo é possível Com relação a imigração Você que está chegando agora Eu acho que essa também É uma mensagem Que a gente gostaria de passar A imigração está abrindo Está abrindo Está flexibilizando Profissão Está flexibilizando Profissão Mas isso é definitivo Não é definitivo Uma hora vai ter um down Uma hora vai ter um up E uma hora vai ter um down Ainda mais Assim Não só essa questão de imigração Ainda mais o O que a gente passou Acho que nos últimos Dois anos e meio Três anos Pandemia Não sei o que É difícil você Você ver algo Tão a longo prazo Estável É difícil você ver Estabilidade no mundo atual Não é verdade? É Basta uma guerra Basta algum problema Que a gente já viu Recentemente Não vou mencionar Nem palavras aqui Mas o pessoal sabe Do que a gente está falando Basta um negócio Para alterar a imigração Você viu o que aconteceu Na Austrália? O Canadá continuou Chamando imigrante Durante a pandemia Mas você viu O que aconteceu na Austrália? A Austrália cortou A Austrália fechou Todas as portas As pessoas que estavam pensando Estavam na Austrália Pensando em migrar Estavam pensando em ir para a Austrália Acabou Acabou Então a gente está Num momento bom A gente está num momento Pós pandemia Você pode pegar o seu avião Você pode vir fazer uma faculdade Está tudo aberto A imigração está com A meta record Atualmente Está tudo positivo Está tudo favorável Como dizem no Brasil Está tudo favorável O timing é bom O timing é muito bom Então gostou do vídeo? Esse é o primeiro vídeo Que você assiste Se inscreve no canal Se inscreve no canal Recomenda o nosso vídeo Para o seu chefe Não Para o chefe não Porque aí o chefe vai saber Que você vai sair da empresa Para vir para o Canadá Recomenda para um amigo Recomenda esse vídeo Para um amigo E deixa o seu like E a gente se vê No próximo vídeo Exatamente Um grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau